Dijil Boy! Detona, Dijil Boy! E aí, amelidação? Vamos que vamos! Tudo que ele toca, vira moda! É o som de todos os tempos! Puxa pra doçar, vai! Rubi! E aí, bastão? De mamãe sofrer, madame lã que pleuré! Vou trover a papaya, por tranquilidade! Dijil Boy! A grife das aparelhagens! E a gente chega junto hoje aqui no Avenida Show! Sucesso total! Mesmo com a chuva, galera! Parabéns! E vai lotando a Avenida Rubizão! E a nossa galera do Shopping já na área! Alô Chuchu, Pé de Pano, Cleiton! Sorte de la Vila! DJ Eduardo! E o Charlie Tanari também! Dançarino Pernambuco, Felipe também! Gratidão! E a 우리, Paul! E a minha mãe! A minha mãe! Matilda! Cri rato! E steve em casa! Ele tem nada! Pelúcia Helena Tudo aí de Célia da Pedreira Obrigado No first of spring No song to sing Ruby In fact, here's just another Ordinary day No April rain No flowers bloom No wedding Saturday Within the month of Junior Planaforma, Lady Rainha do Petróleo Novo Rubi To say I love you I just call to say how much I care I just call to say I love you And I mean it from the bottom of my heart A grife das aparelhagens Tudo que ele toca Vira, 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 vira Colatino internacional I'll need you married man Yes Sweet deceit comes calling And negativity lies Co-co-co-ho For done by you Some things look better, baby It's passing through And it's not a sacrifice Meu parceiro Juninho O nome da emoção L Tudo Mega Real E toda galera Que é o lado E a Mila Winnebiss também com a gente Gratidão I feel love that money Just can't buy E o Luizinho do shopping também com o Franjinha One day From you I drift Away Who be Who be I pray That you Are here To stay Anything you want You gotta do Anything you need You gotta do Anything at all You gotta do Baby Every time I hold you I begin to understand Everybody Everything about you Tells me I'm your man Did you Boy I love My life To be With you No one Can do The same You do Anything you want You gotta do Anything you need You gotta do Anything at all You gotta do Baby You gotta do The phone Not to tell Why Anything you want Anything you want Anything you want Anything you want Lotado Lotado De puta Puta Anything you want Oh 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 Bei Dein Traum Du fühlst dich So Verlassen Baby Und dein Herz Versinkt In Tränen Tag für Tag Die Sonne Deines Lebens Ist gegangen Und du glaubst Dass dich Kein Mensch Mehr Richtig mag Tschübe 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 Alles wird gut Du wirst Wieder Lieben Alles wird gut Niemand weint Dein ganzes Leben Und auch du Bleibst nicht Allein Ich sag dir Alles Wird gut I should be a single man I really shouldn't stay anymore E o Jorginho da Panarinha dos Irmãos Ferda Pedreira e Peus Hoje com a gente Da lhe DJ E a Isaquina Salamana E o Stick Do Rubin I think I'm in trouble I think I'm in trouble I think I'm in trouble Lengando o baro de meu sang Papai I come to a Down at home E as índias solicitadas Ao lado, filhos Saudade internacional E o slap do Pantanal Tá no circuito, só na mão O som de todos os tempos O som de todos os tempos É o Garoto Didio Nosso parceiro tio Pé e a Kelly Coxinha Brasil Bora ver E aí cachorrão Arrebentou o outro, viu? Please return to me Don't go away again Or make them play again The music I wanna hear As once again You whisper in my ear Oh my darling Hoje eu vou sair Pra procurar você Você está no rubi Essa noite eu venho E te encontrar Saudade! Já faz há algum tempo Que a gente não se vê Eu te amo demais Não dá pra te esquecer E pra fazer amor! Pra fazer amor Só gosto com você Eu só gostei Nosso amigo Red, velho, aguarda Tá com a gente Gratidão, viu, cara? Tudo perde a graça Distante de você Te amo demais Não dá pra te esquecer DJ Bruno Brown Wellington Dias O Riba, o Ingo E a Slepe! Eu dava tudo Pra voltar pra você Está na hora Ver se adeus terminar Se você quiser Vem, vem, vem Me chamar Vem fazer a pedra do rubi Eu dava tudo Pra te reconquistar Pra não suporto Ver o tempo passar O nome diz pra mim Que me amar Todos me condenam Por onde eu passo Que são de saudades As canções que eu faço Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você É isso mesmo, hein? Se de madrugada Eu passo correndo Logo comenta Que eu estou sofrendo Lendário rubi Podem até dizer Que sem você Não sei viver Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Se alguém falar Não sei viver E a galera do Bengola Vai dizer Não sei viver Não sei viver Porque você Não sei lider Eu não sei viver Meu coração, meu coração, eu venho só a você, meu amor Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor No alto da serra eu fiz uma casinha, onde eu vou levar você Lá tem uma rede branca na baranda, onde eu vou amar você Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer Quero te beijar na sombra da mangueira e depois adorbecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos, só cantando pra você Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer Ainda tenho pra te dar Já, já diz que tá tudo! Nem o ciúme, nem as brigas entre nós Mudaram Sarinha Cunce e o Gugu E a galera do Shopping Peso, garoto! Coisas leves A minha vida Já nem sei Nem sei Se me pertencem mais É dona de Joe Pai! Porém, é preciso esquecer Pequenas coisas E então, eu te darei Amor muito mais Olha aqui, amor, eu estou voltando É tão bom chegar E eu estou chegando Quero te dizer que me arrependi Quero te contar o quanto sofri Mas valeu a pena esse meu desterro E o Max é ele da tatuagem ali ao lado E aí, Max? Longe eu descobri Quanto tempo, cara! Descobri meu erro Descobri que a vida começa aqui Dentro do meu lar E eu quase perdi E o primo Lucas diz assim Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam E eu confesso, amor, que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Tá lagada, garoto! Chuva Quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões Beijos pra gente esquentar Juninho Prit O nome de você! Quando é outono Llegado o mega real Fora o Elito pra cima, garoto! Na primavera Te dou amor e flor Saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Maratida Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar E a ganhar do grupo Chupitel da Barambaia Presidente Valdemar E o Chico Dela Se a gente esfriar Chuva E quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Gratidão Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera Te dou amor e flor E a gente esquenta tudo! Saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para a vida Quem é esse cara Que passa e mexe contigo? Sale, Didioboy! Mexendo com você É o mesmo que mexer comigo Eu sei que você não tem culpa De chamar atenção O ciúme mistura com o amor E abala meu coração É paixão Que me deixa em cima Sou mesmo apaixonado Eu não quero te perder É paixão É ciúme É amor Ninguém rouba a minha flor Eu morro de amor por você É fona, Didioboy! Seus olhos estão brilhando Ao me ver O texas eu te toca Te dá prazer Se enrosque no meu corpo Me diz que ele ama Seu doce espejoana Eu quero mais Se enrosque no meu corpo E me satisfaz Oh, 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 oh Ana, amor Oh, Ana, eu quero mais O que você quer? Beijos 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 Oh, Ana, eu quero mais Beijos 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 Ana, amor Não me deixes Meu amor Oh, oh, oh Ana, amor Você é O meu paraíso Eu já chorei muito Por você, meu bem Não quero me entregar A mais ninguém E aí? Nunca pensei Que fosse te perder Na época da pororoca era assim, Rubi! A silência essa vez Porque nos separou Agora no meu quarto Aqui sozinho estou Imaginando O que vou fazer Lendário Se já não tenho Mais o seu amor Mas ainda Sinto o teu O boneco da maresia E a professora Águeda com a gente também É sempre Sempre, sempre Sempre Tu já tentei mudar Foi tudo em vão Você é a dona do meu coração Diz pra mim Diz pra mim, amor Que um dia vai voltar Diz aí! Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Sozinho é te esperar Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Sozinho é te esperar Mais um dia passa Fico te esperando É mais que engano Eu digo que te amo Oh baby Chuva fina traz você Tudo que ele toca Vira moda Mais um dia passa Fico sem te ver Uma canção no rádio Tento te E o Paulinho da saudade Também tá no Rubi Valeu Paulinho Chuva fina traz você Vai! Vai! A janela lua Me faz lembrar teu olhar Banda pop show Que vai estar Se amar No aniversário do Mestre Gilmar Gênero Lá no Salamá Se amar faz parte da vida Cícero Lancho Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Fiz o que fazer dos meus cintos Vai, Pernambuco! Vai! Sem você Não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby Chuva fina traz você Lola e o Belúcio Só enfia! Did you E vai dançando, vai! E vai dançando, vai! E vai dançando, vai! Que fácil, né? Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Did you boy E o seu olhar E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me trair Me trair O L do Tia Sorrima De jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai dançar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Talha, talaga, na seco Vai! Nananinaninané Eu vou dançar Nananinaninané Não dá fim som Nananinaninané Eu vou dançar Nananinaninané Não dá fim som Did you boy Ele disse Foi! Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Gira, gira, gira Detona, DJ boy Detona, detona, detona Detona Detona, DJ boy É todos os tempos É todos os tempos Avenida Desde quando vi você chegar Você lembra desse tempo, né? Foi logo querendo você pra mim Tudo que ele toca Vira moda Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço 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 Eu quero com você E o que eu te peço E o DJ vai tocando A galera vai dançando O DJ vai tocando A galera vai dançando Avenida show O DJ vai dançar O DJ vai dançar E o DJ vai dançar E o DJ vai dançar E o DJ vai dançar O DJ vai dançar E 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 o DJ vai dançar É uma viagem E o Riba Cementeiro O Bengola tá na área, garoto Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pare um pouco e pense mais Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo o meu amor Que nunca mais vou te dar E a Dona Rosa E o seu João Dias com a gente Um abraço de Newboy Tamo junto do Steiner Volte pra mim Você é tudo, por favor Não vá embora Vai, 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 vai E aí meu parceiro Williams E a Mila tá no lendário E é ganhado o Benga Real E peso da gente gratidão Um abraço do garoto DJ Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu E o tio tá linda da bilheta, garoto Explica E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei É o slap do Tamatá, hein? Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar O tempo é rubi Isso é amor Eu não posso negar Com você Chega primeiro lá Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar E bota lá pra cima Bota, bota lá pra cima Vai, 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 vai Diz aí Eu quero ver você dizer Eu quero ver você dizer Qual é o nome do DJ? É o garoto DJ Eu quero ver você dizer Eu quero ver você dizer Qual é o nome do DJ Diju Boy Eu quero ver você gritar Eu quero ver você dizer Qual é o nome do DJ O DJ Style Eu quero ver você gritar Eu quero ver você dizer Qual é o nome do DJ É o DJ Relibra aí, relibra, relibra Estou te esperando E você não vem Já é madrugada Eu gostei de te amar demais E enlouquecer E aí, Xuxu Por amor Por amor Por amor Vou tentar Quem sabe acontecer Por amor Por amor Por amor Você me perdeu E agora chora E agora chora Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Ai, 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 vai Os mascarados E aí, vai Anda, vip Vip, vip, vip É só na puleira Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima E a sequência tá rolando e a galera vai dançando no Avenida Show! A sequência poderosa está rolando e o salão totalmente agitando Faz o caqueado na batida com o DJ Faz o gigado na batida com o DJ Boy Faz o caqueado na batida com o DJ Boy Faz o gigado na batida com o DJ Boy Ruby Boy E após essa você vai dançar coladinho Tudo que ele toca vira moda No Rubyzão esse garota é Ruby O DJ está lendo parar Vai DJ Boy, faz o povo delirar Vai DJ Boy, faz o povo delirar Vai DJ Boy, faz o povo delirar Novo Ruby A emoção de estar com vocês há mais de meio século em primeiro lugar Ruby Puxa ela e dança Cola O som de todos os tempos Não consigo conter o meu desejo Vai De amar e ganhar o seu amor Tanto tempo eu te espero É você que eu tanto quero Meu amor E o Primo Lucas Eu não tenho ninguém Estou sozinho Amadurado está Meu coração Quero dar-te meus carinhos Quero ter seu sorriso Vem Que que você quer Eu só quero amar você E me fazer feliz E me fazer feliz Vive os sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Já teve um outro alguém E o nosso amor Nosso amor será perfeito Eu te amo Meu Deus Quero te amar e sempre viver com você E a gente sempre nome De Coxinha Brasil Alô Tio Pelo Kelly, lá na Angostura É coxílio, Brasil! Eu quero amar você E me fazer feliz Viver sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Já teve um outro alguém Nosso amor será perfeito Eu te amo, meu bem É o garoto de Joe Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim E aí, Patrick Show! Brinquei Aquele balde, cara! E dessa vez sobrou pra mim A grife das aparelhagens Uma noite sem você É motivo pra chorar Tati da terra Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Fechando o final de semana ao lado do lendário Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Voltar e me amar em Itacaré Eu vou lhe esperar Voltar e me amar em Itacaré Eu vou lhe esperar O som de todos os tempos Beija e me abraça Que o meu amor é todo seu E aí, bebê? Meu bem, não fique triste Não esqueça o que passou É o garoto de Joe Nossos momentos foram De carinho e muito amor Eu te amo tanto Vem me dar o... Diz assim pra ela Te quero, amor Tudo Tudo que você quiser Eu lhe dou Meu parceiro Chuchu E aí, bolão! Venha correndo, meu bem Viver nosso amor Vai, Luizinho! É o som de todos os tempos Ai, como eu te amo Ai, como eu te quero Ai, como eu te chamo Bora, Perlambuco! E o estrique do Rubi Por ali, velha guarda! Eu quero o teu amor Só pra mim Vai, Belúcio! E dou o meu amor Pra você Odeiroso Rubi E meu coração parou no seu olhar E agora está batendo por te amar E aí, Slap! E meu coração parou no seu olhar E agora está batendo por te amar Te amo Te amo, oh, 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 te amo Te amo porque gosto de te amar Te amo, oh, 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 te amo Eu só sei te amar Nosso amigo Marcelo Tá na área, hein, Marcelo? O som de todos os tempos Jamais vou esquecer Detalhes de nós dois Não dá Não dá pra esquecer Bruno Santana, DJ Rima DJ Igo Wellington Tias Do jeito que você fazia As coisas que você dizia E tudo que o meu coração E as índias originais Sentia Roupi O gosto que você trazia O beijo que me enlouquecia Seu corpo era lição de amor Que eu lia Chama aquela, vem! Vem Para os meus braços, meu amor Hoje, amanhã ou quando for Mas volte logo, por favor Tudo acabou entre nós Mas não te esqueci Cola Didio Ainda penso em você E sinto saudade Confesso que tenho vontade De voltar atrás E começar Tudo outra vez Eu sei que você ainda não me esqueceu Sinto que erramos demais Em nos separar Porque o amor Porque o amor Entre nós Ainda não morreu Vem amor Vamos recomeçar Foi só o engano Vamos voltar Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar É a saudade! Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo Didio Boy Ainda se fala de flores na face da terra Régua da música, cara! Crianças já não brincam mais de soldados na guerra Eu acho que o homem ainda é criança no fundo Mas hoje entendi que isso tudo São coisas que a gente só vê Vivendo juntos Ah, meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois um E aí, P.A.D.N. Acho que ainda se pode viver de amor Ainda gostamos de andar de mãos dadas Meu parceiro Júnior e Oniprit Ligando o B.G. Real com a gente Ainda curtir Um abraço do Garoto Didio Sabemos que nossas promessas não passam de planos Mas vale viver essa vida nesse doce engano Por isso eu digo, menina Nós temos que estar sempre os dois Vivendo juntos Ah, meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Eu sei que os meus planos São mãos de fantasia Mas eu sei que um dia vão se realizar Ainda se pode ter filhos na vida sem medo E esse mundo Porque esse mundo é um brinquedo Que não tem segredo O primeiro a gente nunca esquece Eu quero te ter ao meu lado Em tudo que faço E o rádio velha guarda com a gente também Um abraço a você, mano E o amor nos teus braços Por isso eu digo, menina Nós temos que estar sempre Vivendo juntos Ah, meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Dona DJ o pai Rubi É o lendário Até altas horas hoje Meu Deus Pense bem Estou pedindo pra ficar Rubi Você não sabe o que é amar Não sabe quanto vou sofrer Veja bem Eu falo por meu coração Não quero mais a solidão Não posso viver sem Nessa sequência o seco Produções da Manob É seco Salagada E o céu por testemunha O quanto amei você E a Leia E o Júlio Hoje O casal do Rubi O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo E o céu por testemunha E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama outro Saudade O que vou fazer Eu só quero ver Rubi Se vai esquecer Todo este passado lindo Paraenses Escutem Aqui Poderoso Rubi O primeiro A gente nunca esquece Hoje eu encontrei chorando Quem já sorriu de mim E hoje Hoje encontrei Sofrendo Quem já me fez Sofrer O Rubi Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pronto e bom E equipe vôlei do lendário E não acreditava Que fosse esquecer Seu amor Vejam só Hoje eu sou tão feliz E o Cícero do Cícero Leste Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Vejam só Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Se você me diz que ainda é Muito criança E a sarinha de novo sarinha Isso não é problema não Eu tenho tudo pra te conquistar Vou esperar você Pelô da Curica Espera você crescer É, Brangília Vou esperar você Só faltou o Landu hoje Espera você crescer Não que eu não ache que você Seja mulher demais pra mim Mas se você achar que não Deixe que tudo fique assim Vou esperar você Espera você crescer Vou esperar você Espera você crescer Faz tempo que eu não vejo mais você Você está no Rubi Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais E a gente A gente brigou E eu te perdi O tempo passou Mas não te esqueceu Mas não te esqueceu E você Você foi o meu primeiro amor O primeiro a gente nunca esquece Você foi o meu primeiro amor O primeiro Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor Menina Menina Eu estou tão feliz Pois você é o amor Pois você é o amor O primeiro Que eu sempre quis Sempre Menina Eu te adoro demais E aí Não sei do que sou capaz Se eu te perder Grita Eu gritava E chamava Por você Mas você Nem ligou Não olhou Para mim Eu gritava Eu gritava E chamava Por você Mas você Nem ligou Não olhou Para mim Rupi E o Neibala no salão Dançando todas Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Por ti Sai em filme A última vez Que brigamos Você me deixou Mas não demorou Muito tempo Em prantos Voltou E aí E aí E aí E aí Confesso que eu Tive medo De tudo acabar Rupi Rupi Bendita está Deus Lá em casa Pra você voltar Se demorasse Um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver Separados Como o sol e o ar Você mora No meu coração Sem pagar aluguel Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Oh, 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 oh É, oh, oh E gira na minha cabeça Feito carrossel Quando você chega numa festa E ouve o som do rubi É o som de todos os tempos Ele é o todo poderoso Tocando pra mim E o Júnior O corpo todo estremece Com vontade de dançar A moçada no salão Até parece que vai voar Com o som do rubi Rubi Com o som do rubi Rubi Rubi, rubi Rubi, rubi Tocando Tocando pra mim Esse é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode, povão Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi! Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi! Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi! Remexe pra cima, rebola pra baixo E ele comemorando com a gente Na meio da show, lendário! Kim, Marques e Rubi! Tietchan, Denise e Nery da carroça Tá com a gente, um abraço pra você! Poderoso Rubi! Este é o som do pão do poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe, remexe, remexe! Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode, povão Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi! Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi! Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi! Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando Rubi! Nosso amigo Neibala Presidente da Operação Serrote Não é, Branginha? Meu tema Ei, ei, ei Não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Lendário Sei O tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você E aí, chuchu E aí, chuchu Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Detona, DJ boy! Estou me escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora Não aguento mais Te dedica, vai! Sei que está dormindo E não vai poder me ouvir Mas quando acordar Ao ler tudo vai Rubi! E tão distante Muito longe vou estar E eu sou de plataforma Além de Abulhando o petróleo Tenho certeza que Nem irás lembrar Que pra você Eu já existi De que adianta Viver de aparências Fingir para o mundo Que tudo está bem Enquanto a gente briga Tudo isso é ilusão No fim você só sabe Maltratar do coração Vai! E se na minha ausência Você descobri Que me amava E não deu valor Não adianta Me procurar Nem mesmo eu saberei Diz assim pro teu ex! Tchau amor Até um dia Se a gente se encontrar Tchau amor O empresário Fernando Da Estrela Atum E toda a comitiva Com a gente Obrigado Tchau amor Até um dia Se a gente se encontrar Tchau amor Pra você Eu nunca mais irei voltar Tchau amor Meu amor É dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando E os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá de troncamento Onde é? Em uma passarela Da BR-316 O lugar aonde a gente Se encontrou A primeira vez Libera! Libera! Libera pra mim Libera que eu tô afim Libera! Libera pra mim Libera que eu tô afim Faz assim ó! Faz assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Faz assim Aplica Égua Zeca Da Joia na área Meu Deus E é tão bonita E bora e vai dançar E bora e vai dançar E bora e vai dançar Conta pra mim Teus segredos E aí Pernambuco? Tua história de amor Reunião da produção Do Xeracacete Também tá com a gente Quero estar Do teu lado Ao lado, filho Na alegria e na dor Lentário Quero saber Se nos sonhos Contigo eu sempre estou Sempre Me diga se é verdade Nem precisa me falar Me abraça E me beija E o toque No olhar Já abraçando também Nosso grande parceiro O showman DJ Elison O Elison Júlio Meu parceiro balsa Toda a galera Hoje aqui Prestigiando o lendário Eu escutei uma canção Que falava de amor e paixão Sem perceber meu coração A canção que tocava A canção que tocava Lembrava nós dois Rubi Dali, 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 dali Tudo o que pensei pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Elison Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção E toca E toca E toca E toca Vai meu garoto Didio Detona só as styles E a DJ Denise Nery Da Carroça da Saudade também A menina do mar Deitada na areia Até o sol Quando o que vê se incendeia Quando entra na água Deixa doce o mar Você deixou Tanta paixão em meu olhar Lendário Queria ser o sol Pra bruncear seu corpo E as ondas Ser aquelas ondas Que se arrastam E o Marcos É ainda da toagem Do tio Pelo Quer Ter esse sorriso Aqui nos lábios Olha minha boca Com os beijos seus Ensina a sua canção Estou envelhecido Pelo seu encanto Pedaço de pecado Que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Moneco da maresia Professora Agda Morena Sereia O amor que eu sinto É maior Que a maré cheia Eu vivo sonhando Que estou te amando Na lei E aí meu bem Como é que é Rubi Meu bem Sonhei que a gente Tava numa ilha Se amando Numa praia vazia E aí Cicero Lens Como é que é Manu O mar O mar Meu bem Meu bem Quando eu acordei Foi na ilha Ele vai tomar benção Olhei pro lado a cama Tô vazia Você não estava Para me amar Me amar Meu bem Meu bem Sonhei que a gente Tava numa ilha Se amando Numa praia vazia Depois se amava Na beira Do mar Do mar Meu bem Meu bem E quando eu acordei Foi magoia Olhei pro lado a cama Tô vazia Você não estava Para me amar Me amar Vou Vou te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Realizar Vem dançar Vou 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 te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem E aí dançarem Do Pernambuco Did you Boy Chegou a hora Do caqueado Avenida La vie est souvent compliquée Si vous vous sentez Il faut chasser Les idées noires N'hésitez pas Venez nous voir De vous changer Les idées Dansez avec les antillais Venez chanter Vous amusez Dansez avec les antillais Pour oublier Tous vos soucis Dansez avec les antillais Pour repasser Tous vos ennuis Dansez avec Oubi Pour vous remonter Et le moral Dansez avec les antillais Et pour retrouver la guette Dansez avec les antillais Vous serez du soleil Le parceiro Jolini N'oune bridge Les antillais O Elit a ganhado Begareal Dansez avec les antillais Fini, fini Le croy Fini, fini Fini, fini Les chans Fini, fini Fini, fini Les dames Fini, fini Fini, fini Be a pião baricote, be a pião Che, che, be a pião baricote, be a pião Che, che, be a pião baricote, be a pião Che, che, be a pião baricote, be a pião Mamãe onde se detla Luizinho do chó, pelo Cleitão do Dani Mamãe onde se detla Para chuchu, pede pão, Maria Mamãe onde se situa Sa fé, amém, mele Che, che, be a pião baricote, be a pião Che, che, be a pião DJ Elisio Chumé Elisio Júlia no balsa Che, che, be a pião baricote, be a pião Che, che, be a pião baricote, be a pião Mamãe onde se pima A fé antes sonhão Lô tá pra cá de trabalho Mueva de milagre Uh, 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 uh! Ha, 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 ha Maquilha do negócio DJ Didioboy DJ Didioboy DJ Didioboy